No Salmo 34, lá no versículo 15, está escrito que Deus ouve com atenção todos os pedidos de socorro. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da manhã de hoje. E nessa oração da manhã de hoje, vamos pedir a Deus que Ele envie o socorro para você. Talvez você esteja passando por uma situação muito complicada na sua vida. Você está enfrentando um problema muito sério e você não sabe o que fazer diante dessa situação, diante desse problema que você está enfrentando. Mas Deus, Ele te dará a solução. Nós sabemos que aqueles que começam o dia orando, terminam o dia agradecendo. E você vai terminar o dia de hoje agradecendo em nome de Jesus. Você pode ir deixando o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal, para que possamos estar clamando a Deus em seu favor. Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Bem-vindo, que Deus te abençoe. O nosso canal é aberto para todas as pessoas, independente da religião. Porque todos nós precisamos da ajuda de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus na nossa vida. Eu vou agora aqui fechar os meus olhos. Se você também puder fechar os seus olhos, você feche. E abra no final, depois o Pai Nosso, que eu sempre tenho algo para falar. Vamos orar então? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, é no nome de Jesus Cristo que agora nós entramos na Tua presença para a nossa oração da manhã de hoje. A Tua palavra, meu Deus, ela diz que o Senhor ouve com atenção todos os pedidos de socorro. E nessa manhã, eu oro justamente por essa pessoa que está precisando de socorro. Está precisando de ajuda. Está precisando de uma resposta, de uma solução para a sua vida. Meu Pai, que o Senhor coloque a Tua mão e que nessa manhã essa pessoa seja visitada pelo Teu Espírito e ela receba o socorro que ela tanto necessita, que ela tanto precisa para a vida dela. A minha oração aqui é de todo o meu coração. Eu clamo em favor dos angustiados, dos oprimidos, dos abatidos, dos cansados, daqueles que agora estão com a mão na cabeça pensando o que eu vou fazer agora. Então, aonde houver alguém desesperado, que ele seja visitado nessa manhã e que ele receba o socorro do Senhor. Ah, meu Deus, põe a Tua mão nessa pessoa que está doente e quando essa oração terminar, que ela seja completamente curada e liberta desse problema de saúde. Meu Pai amado, meu Deus querido, abra as portas para esse que precisa de um emprego, ajude esse que está precisando de uma solução. Aqui estão os pedidos de oração. Eu oro por cada pessoa que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários. Peço ao Senhor que visite cada um e que cada um seja abençoado e tenha a resposta do Senhor. Eu peço também que o Senhor abençoe todos, mas abençoe mesmo, meu Pai, a todos os dizimistas da Tua casa, abrindo as janelas dos céus e derramando as bênçãos grandiosas, as bênçãos sem medida que o Senhor promete para os dizimistas. que essa pessoa, aonde ela for hoje, a bênção do Senhor vá com ela. Que o Senhor vá na frente, abrindo, meu Deus, as portas que estão fechadas, removendo o que estiver atrapalhando e livrando essa pessoa das armadilhas, livrando essa pessoa de todo o mal. Meu Deus, que onde essa pessoa colocar as mãos? Hoje, ali o milagre aconteça. Abençoa os documentos que essa pessoa tem perto dela, a roupa do familiar que ela deixou também preparado nessa manhã. Unge e consagra tudo com o Teu poder. Nós, meu Pai, encerramos a nossa oração, orando todos juntos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu Deus, onde essa pessoa colocar as mãos, o Senhor vai abençoar. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Onde você colocar as mãos, hoje, Deus vai abençoar. Você está doente? Põe a mão agora, aonde você tem o problema. Deus vai abençoar. Põe a mão nos documentos. Deus vai abençoar. Põe a mão no seu familiar, se for possível, ainda hoje. Deus vai abençoar. Agora, pegue essa oração e compartilhe ela com aqueles que você conhece. alguém está precisando. Então, mande essa oração. Você, que não é um inscrito, se inscreva aqui agora no canal. E isso, clique no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho. Todas as notificações para você ser avisada ou avisado quando estivermos aqui em oração. mostre a sua gratidão sempre dando o seu gostei. Você sabia que quando você clica na mãozinha aqui embaixo, esse joinha, não tem um joinha? Você já notou? Não sei se você já notou que quando você clica na mãozinha no positivo, no joinha, ele festeja, faz festinha, São umas estrelinhas, fica coloridinho. Deixa eu explicar para você como você pode mostrar a sua gratidão. Quando você clica nesse joinha, nesse gostei, o YouTube, o mecanismo aqui do YouTube, ele entende que se esse vídeo foi bom para você, ele vai ser bom para outros. Então, o que ele faz? Ele vai compartilhar para um monte de gente. Então, um monte de gente vai estar mexendo ali no celular, no YouTube e vai aparecer esse vídeo ali. Olha que bênção. Por isso que toda vez que você clica, você está mostrando a sua gratidão. Agora, é claro que a gente não pode ficar esperando pelo YouTube e também ficar mostrando para os outros. Você pode pegar e você pode compartilhar. Você pode compartilhar agora mesmo essa oração ali no WhatsApp, mandar para as pessoas, colocar ali no status, Instagram, Telegram, postar no Facebook. Você pode compartilhar. e para aqueles que sempre estão me pedindo a conta do banco ou PIX, eu vou explicar. Aqui embaixo, aqui embaixo, tem aqui, na descrição do vídeo, a conta do banco e a chave PIX. Na descrição. Nos primeiros comentários também. Mas uma coisa que eu quero explicar, eu tenho que repetir, eu sempre repito, porque tem sempre gente nova aqui e gente que não ouviu um outro dia que eu estava explicando. Para você ser abençoado por Deus, você não precisa dar dinheiro. Você não precisa dar oferta, não precisa dar dízimo, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa mandar dinheiro para ninguém. Eu digo isso por quê? Porque existe gente que às vezes ela está com um problema e aparece ali um tal, porque eu vou ter que falar que é tal, porque, sei lá, um tal de pastor, um tal de apóstolo, um tal de bispo, um tal de profeta, uma tal de missionária, uma tal de irmã, que fala assim, olha, para resolver o seu problema, para desmanchar o mal, você tem que mandar um dinheiro para mim. Deus mandou você me mandar. Olha, quando a pessoa faz isso, ela fala que ela vai orar para resolver o problema, que você tem que mandar o dinheiro para ela, corta, acaba com isso daí. Essa pessoa não está sendo honesta, ela quer dinheiro, ela não quer te ajudar. Na igreja, aonde eu prego, na nossa igreja ali, é a mesma coisa eu ensino lá. Nós ensinamos o quê? O que está na Bíblia, dízimo e oferta. É o que está na palavra de Deus. Mas, ensinamos aquilo que Jesus falou, cada um dá segundo tiver proposto no coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se a pessoa sente de dar, ela dá. Se ela não sente, ela não dá. É o que a gente ensina na igreja, é o que a gente ensina aqui. O que acontece? As pessoas vão na igreja, são abençoadas e saem bem, saem felizes, porque tem lugar que a pessoa vai, a pessoa sai triste, porque fica lá, se você não der, vai acontecer isso, para acontecer aquilo, você tem que dar. A pessoa sai lá desanimada, sai triste, às vezes sai até humilhada. Nada disso. Deus, ele cuida da obra dele, mas tem sempre gente aqui pedindo, ah, pastor, me passa isso, me passa, me passa. Então, a gente lembra. Está aqui, sentiu no coração? Você é uma dessas pessoas que sentiu no coração? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem a conta do banco, tem a chave PIX, e também aqui nos comentários. Agora eu vou ficando por aqui, onde você colocar as mãos, Jesus hoje vai abençoar, e amanhã nós temos o nosso encontro marcado aqui novamente, às 15 para as 5 da manhã. Posso contar com você amanhã novamente? Você vai estar comigo orando amanhã, mesmo que não seja nesse horário cedinho, você não tem como ouvir, você ouve mais tarde, tem problema, você vai estar comigo aqui? Podemos combinar o nosso encontro com Deus amanhã? Então, amanhã. Tá bom? Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Tenha um bom dia. E aí? É o que Deus te abençoe?